Pra quem não sabe, já foi possível duplicar skins no CSGO e embora não seja mais possível fazer isso, as skins duplicadas ainda existem e estão por aí, inclusive você pode ter uma e talvez nem saiba, mas afinal, o que é uma skin duplicada, como isso foi possível e como saber se sua skin tem ou não uma ou várias irmãs gêmeas por aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachofo 1337, Rian aqui, vamos direto ao ponto sem enrolação. Uma skin é duplicada quando existe uma ou várias outras idênticas como ela e isso não é possível de acontecer de maneira espontânea, pessoal, de maneira natural, porque se você tem uma skin, vamos utilizar como exemplo aí a Karambit Autotronic, e alguém aí no mundo drope uma outra Karambit como a sua, supondo que alguém no mundo drope uma Karambit com a mesma skin que a sua, tendo inclusive o mesmo exterior, mesmo que as duas sejam minimal wear, o float ainda pode ser diferente e mesmo que, mano, ainda haja coincidência do float ser exatamente o mesmo, o pattern ainda será outro. O duplicamento de skins aconteceu há cerca de 9 anos, lá em 2015, e na época, para você duplicar uma skin, você já precisava ter uma versão dela em seu inventário e aí, pessoal, basicamente, você fingia ser roubado, literalmente aí simulava um scan, enviando a skin para uma outra conta sua ou até, né, para algum amigo que topasse ajudar no golpe. Após isso, você abria um ticket no suporte da Steam, contava sobre o suposto golpe que levou, e nessa época, pessoal, o suporte da Steam não tomava nenhuma atitude contra o golpista. Para evitar a dorzinha de cabeça, eles geravam uma nova skin em sua conta e, nesse caso, uma skin 100% igual àquela que você perdeu. Era, literalmente, um CTRL C, CTRL V no item. Itens mais raros e caros, a Valve dava prioridade, por isso, é muito comum os itens mais caros da época terem sido mais duplicados. Quando a Valve percebeu o que estava acontecendo, a merda já estava feita. Eles começaram a aplicar trade-bans golpistas, ou seja, você foi roubado. Ok, a gente não vai te devolver esse skin, contudo, o golpista vai tomar ban e aquela skin ficará para sempre presa em seu inventário, né, porque ele vai poder mais trocar. E para ajudar o bom usuário, ela adicionou várias etapas de segurança, ou seja, para fazer uma troca, você agora precisa confirmar no aplicativo móvel, ou seja, a gente vai dar tudo para você não ser escamado, porque caso seja, você não terá seu item de volta, no máximo, quem roubou vai ser banido. Se for banido. Bem, até aí, muitas e muitas skins já haviam se multiplicado, e hoje eu vou listar para vocês as 10 skins mais multiplicadas da história do CSGO barra CS2, né, porque elas foram multiplicadas no CSGO, mas ainda existem no CS2. Dog, como que eu sei se a minha skin é duplicada? Cara, é muito simples, no próprio CSGO flow te indica ali, então você consegue pesquisar pela sua skin, e lá, né, caso ela seja duplicada, vai ter um aviso em vermelho. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que está na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Iniciamos nosso ranking com a M9 Rubi de pera N437, float 0.0290. Skim muito bonita, eu particularmente gosto de M9 Rubi. Uma faca dessa hoje custa em torneio de 10.900 dólares. Já tive, tenho saudade, né, não me arrependo de vender, mas enfim, teria novamente. Só que essa daqui, pessoal, com esse float, esse pera N, enfim, essa daqui possui outras 4 aí pelo mundo exatamente iguais. Mesma quantidade dessa carambit Rubi aqui, que também foi duplicada 4 vezes, carambit de pera N721 e float 0.009. Dog, por que você colocou a carambit na 9ª colocação e a M9 na 10ª colocação, sendo que nelas foram duplicadas a mesma quantidade de vezes? Na real, o critério de desempate foi o float, já que essa carambit tem um float melhor que o da M9, eu considero ela mais rara que a M9, embora a M9 seja mais cara. Então, eu coloquei na 9ª colocação. Uma faca bonita também, pessoal. O corner não é o mais interessante, né? Na real, o corner nem é tão bom assim. Ele tem um desgastezinho, embora seja um desgaste pequeno. É o que eles costumam chamar de pixel corner. Eu, mano, já tive uma carambit Rubi com corner muito bom. Na época, eu busquei, busquei, busquei. Uma carambit Rubi de corner perfeito. Não encontrei, porque é realmente difícil assim. Você tem poucas no mundo. Essas poucas, mano, cobram muito caro. Mas tá aí, nona colocação. Oitava colocação, StatTrak M9 Crimson Web Factory New. Pessoal, eu já digo há muito tempo aqui, qualquer faca Crimson Web Factory New StatTrak é extremamente rara. Essa faca aqui, mesmo que tenha sido lançada em 2013, até hoje, nessa condição Factory New com 1,2 kills, existem apenas 9. E, né, a sexta aqui com o melhor float, no caso 0.064 e Peren 515. Peren, inclusive, bom, porque a gente tem ali um centro de teia e quase um segundo centro de teia aqui. Não chega a ser, né? Mas, enfim, é bonitinho. O único centro de teia que tem, ele tá centralizado, né? No caso, ele tá no meio da faca. Poderia tá um pouco mais pra direita pra tá perfeito. De qualquer maneira, tá uma faca legal. Uma dessa hoje é difícil especular, mas eu chuto que custe aí pelo menos os 30 mil dólares. Só que essa em específico foi duplicada 5 vezes. Ou seja, além dessa, existem mais 5 por aí. E aí, por ser um item muito raro, pô, existem apenas 9 no mundo, o pessoal evita as duplicadas. Vocês vão entender isso. Quanto mais raro o item, menos interessantes são aquelas que sofreram com esse bug. Sétima colocação, também é uma faca Crimson Web, StatTrack e Factory New. Dessa vez uma carambit, ó. Detalhe, carambit, Crimson Web, Factory e StatTrack, no mundo hoje existem apenas 6. Porém, a quinta com o melhor float, essa de Peren 323, ela foi duplicada 6 vezes, pessoal. Eu, particularmente, acho a M9 mais bonita. A gente vê que no playside aqui, corner, ele é desgastado, né? Mas, pô, Crimson Web é difícil e o centro de teia tá muito escondido, mano. Tá quase saindo do playside. Ainda assim, é uma skin muito cara, pessoal. É difícil de precificar porque a liquidez é muito baixa. Mas, né, eu acredito que assim como a M9, ela gira em torno aí dos 30 mil dólares. Glock Fade, né? Uma Glock aí que foi duplicada 11 vezes. E eu não entendo porque o float não tem nada de mais. 0.029, né? Se fosse uma 0.00, daria pra entender. E a porcentagem de Fade também não é uma porcentagem tão alta. A gente consegue notar pela parte roxa que é bem pequenininha. Se fosse uma 100% Fade, 99, 98, teria muito mais roxo. Não é o caso. Então, assim, não sei porquê essa Glock foi duplicada tantas vezes. É a mais bonita do jogo, inegavelmente. Não essa em específico, né? Qualquer Glock Fade por aí. Agora, essa em específico ter sido duplicada? Estranho. Diferente dessa caramba e de safira aqui, que foi duplicada, mano, 15 vezes. Mas o motivo tá ali, ó. O cantinho, mano. O corner. Corner, pessoal. É assim, aqui no CS2, ele tá quase perfeito. Se não perfeito, né? Que a gente sabe que essa parada de corner aí zoou tudo com o CS2. No CS2, possivelmente, tinha um corner sensacional. O float dela é 0.009. E eu já conheci essa skin, ó, de muito, muito tempo. Porque, mano, lá em 2020, na pandemia, quando eu fui atrás de uma caramba e de safira com corner perfeito, eu quase comprei uma dessa. Eu não comprei porque, na época, eu, mano, não gostava de skins duplicadas. Eu evitava. Acabei comprando a que eu tenho hoje. Cadê? Aqui, ó. Que tem um corner espetacular. Um float, inclusive, mais baixo, né? E não é duplicada. Porém, namorei muitas daqui na época. Perne 833, mano. Espero que a Valve arrume as Dopplers, finalmente. Eu postei um vídeo mais cedo falando sobre o assunto. Depois que você assistir esse vídeo aqui, eu aconselho que você assista. Porque lá eu dou um panorama geral aí sobre Dopplers e gamas Dopplers no mercado. Tá osso. Chegamos no top 3. Já vou dar um spoiler aqui, ó. É uma AK, uma AWP e uma M44, respectivamente. Comente aí agora quais skins vocês acham que eu tô falando. De AK, de AWP e de M44. Estão comentando? Estou esperando? Comentaram? Então, vamos lá. Terceiro lugar, AK-47, Fire Serpent, uma StatTrak, Minimalware. Float 0.75. Essa skin foi duplicada também 15 vezes. Coloquei aí, né, na frente da Karambit porque é mais cara. E aí vocês vão falar, pô, como assim mais cara, dog? Hoje, uma Fire Serpent dessa, né, StatTrak, Minimalware, custa aí seus 2.900 dólares. Por que essa daqui tá na frente? Galera, essa skin, ela foi duplicada esse tanto de vezes. Não é pelo float, não é possível uma StatTrak. Até porque, na época, pô, já dropavam o Factory no StatTrak. Ela foi multiplicada tudo isso de vezes por conta desses 4 adesivos aqui. 4 Titans, todos de Katos Ovitos 2014. Um holográfico, que é hoje o adesivo mais caro do jogo, custa mais de 80 mil dólares. Na época não custava nem, mano, metade da metade da metade disso. Só que, na época, já era um adesivo um pouquinho mais caro, um adesivo mais raro, mais cobiçado. É uma skin isonhamente interessante. Não, atual, foi duplicada aí 15 vezes. Segundo lugar, uma AWP, que foi duplicada 21 vezes, pessoal. 21 vezes. Float 0.014, Peren 940, né? Peren não importa muito em Dragon Lore. Essa daqui é a skin. Ela foi duplicada porque, na época, a Dragon Lore já era muito cobiçada. A Dragon Lore foi lançada, se não estou enganado, no dia 1 de julho de 2014. Essa parada do duplicamento aconteceu muito no 2015. Então, a Dragon Lore ainda era uma skin recente, ainda muito popular. 0.01 na época era um float muito bom, continua sendo, né? Na real. Enfim, essa skin aqui foi duplicada 21 vezes, pessoal. Eu sou apaixonado por Dragon Lore. É uma skin muito top. Eu vou ser sincero, se a minha top mundial fosse duplicada, talvez eu não gostasse tanto assim dela, porque não seria a única. Em nosso primeiro lugar, quem assiste o canal é um bom tempo, quem entende um pouco mais de mundo das skins, já sabe, né, de qual skin eu vou estar falando. StatTrek M4A4 HAL Factory New. Sendo mais específico, a de Float 0.05987. Essa skin foi duplicada 30 vezes. E há outras também, M4A4 HAL, também, que foram duplicadas. Pessoal, a M4A4 HAL é a skin mais duplicada do jogo, muito por conta do que aconteceu com ela. Para quem não sabe, a HAL é a única skin de raridade contra a banda do CS. Ela tem essa raridade, porque quando ela foi lançada, ela não era como é hoje em dia. Ela tinha outra ilustração, ilustração, né, que descobriram que seu criador, na real, ele não tinha 100% dos direitos autorais daquela arte, né? Na real, ele não tinha quase nada de mérito ali. É uma treta, porque o dono original da arte ameaçou processar a Valve, ou chegou a ameaçar, não sei muito bem agora. A Valve teve que tirar a skin do jogo, só que quem já tinha gasto dinheiro com a skin não poderia ficar sem. Então, a Valve mudou a ilustração, tirou a skin da caixa, então impediu que nenhuma outra fosse dropada, por isso virou uma skin contrabando. E aí, deu no que deu, né? Hoje, uma HAL FAC, no InstaStrike, você vai gastar pelo menos aí seus 13 mil dólares. Essas que são duplicadas, pô, elas foram tão duplicadas, né? Mas tantas vezes, que tem um mercado até bem líquido dessas M44 aqui. Então, o pessoal nem evita tanto. Óbvio, quem é um pouquinho mais chato, evita. As que não são duplicadas valem mais, tipo a Dugal Lays, não é duplicada. A minha também não, só que a Dugal é 0.007. Eu acho que a Dugal, inclusive, é a única de float 0.00 que nunca foi duplicada, por isso que ela vale tanto. A minha também não é duplicada, mas a minha é 0.04. E essa treta da HAL aconteceu bem em 2015 e no auge também, né, desse bug aí, da duplicação, por isso que é a skin mais duplicada. Tem uma 0.009, por exemplo, que foi duplicada 26 vezes. Eu não coloquei nesse ranking pra não ficar repetindo skins. Mas, ó, a 0.0429 foi duplicada 9 vezes. A 0.054 foi duplicada 13 vezes. A 0.0547, 4 vezes. 0.0593, 18 vezes. Até chegar na 0.0598, duplicada 30 vezes. Mas tem mais, ó. 0.0665, duplicada 20 anos ali. A 0.065, 11 vezes, mano. HAL é tenso, mano. HAL sofreu com esse bug. E eu tô sofrendo muito com o YouTube, porque o YouTube, ele confunde CS com violência real. Por isso, ele tá desinscrevendo várias e várias contas, né? Não só do meu canal, como vários outros canais de CS. Mano, verifica aí, por favor. Se você tá inscrito e se você não estiver, peço gentilmente que você se inscreva, né? Ou pela primeira vez, ou se inscreva novamente. Ativa o sininho também, se possível, e deixa o like no vídeo. Porque o like no vídeo mostra pro YouTube que vocês estão aprovando esse conteúdo. E aí, eles vão ter um pouco mais de atenção e vão ver que, pô, isso daqui não é violência. Isso daqui é um jogo. Deixando o like também, vocês me ajudam a divulgar mais esse vídeo. E aí, essa é a minha mensagem. Chega a mais pessoas e o impacto é maior. Então, se puderem me ajudar, tamo junto. Vou ficar muito grato. Falando em HAL também, pessoal. Quero lembrar que eu estou sorteando a única HAL souvenir. Na real, é mentira, né? Brincadeira. É uma HAL fake souvenir que eu colhei ali. Cinco adesivos dourados. Quatro dos quatro times brasileiros que disputaram esse primeiro Major de CS 2. Um quinto adesivo do Major de CS 2. É como se fosse uma HAL souvenir do primeiro Major de CS 2 da história. Mas quem é avaliado aí nos seus 4.500 dólares, usou o cupom DOG no Keydrop, mano. Melhor site de abertura de caixas do mundo. Preenche o formulário que tá na descrição. Preencha certinho. Além dessa HAL, vou colocar vários outros itens, né? Novidades em breve, porque serão vários mesmo. Então, usou o cupom DOG lá. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal, que eu acho um 337. Falou! E aí?